Vamos lá meus amigos, iniciando aqui então o nosso estudo de hoje, nós daremos continuidade no estudo aqui da Revista Espírita do mês de fevereiro de 1880, ao artigo História de um Danado, essa é a segunda parte então, é um artigo que traz para nós 10 psicografias, além aqui dos relatos que Kardec vai apresentando para nós, nós paramos na quinta, vamos então hoje, na sexta evocação, nós lembramos aqui inicialmente, bom dia Andréa, nós lembramos aqui inicialmente, que esse espírito, aliás essa história, ela foi apresentada de um modo mais resumido, lá no nosso livro, no nosso livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte das entrevistas, nos exemplos, na categoria de criminosos arrependidos, e aqui nós temos oportunidade de fazer um estudo completo, né, de todo o conteúdo, do modo como ele se apresentou lá para Kardec, né, bom dia Flávio. Então nós vimos aqui esse espírito então, em Caos Tarnel da Rí, numa região do sul da França, em 1608, esse espírito cometeu um assassinato duplo, um crime passional, da forma como nós julgamos hoje, e aí depois então, 50 anos depois aproximadamente, ele desencarnou, e desde então, nesse período de 200 anos, praticamente ele vivenciou, ele viveu preso a essa casa, tendo ali com a imagem viva do crime que ele cometeu, não tendo descanso, não tendo sono, e aí cada vez que ele se afastava daquela casa, ele então entrava num ambiente de trevas, e mesmo assim com as cenas se repetindo aos seus olhos, e aí então ele foi conhecido quando uma pessoa comprou a residência, naquele local onde ele vivia, essa pessoa então desafiava esse espírito, dizendo que alguma coisa, que ele era o dono da casa, que o espírito tinha que ir embora, o espírito então, através de uma aparição tenebrosa, provocou nele um grande susto, vindo a desencarnar umas duas horas depois, provavelmente de algum ataque do coração, algum ataque fulminante ali, ou um ataque que foi um infarto que se manifestou, o filho então, acabou herdando a casa, e o filho levou uma bufetada, e percebendo ali, estando sozinho na casa, ele então pediu ajuda, também, principalmente dentro da religião que era praticada na época, que era a mais dominante, ele então pediu para que fizessem um exorcismo, esse exorcismo não funcionou, um casal então, né, o senhor La Roche trouxe essa informação, e então feita a evocação na sociedade, São Luiz explicou a categoria desse espírito, né, as condições em que ele se encontrava, e que fizessem durante 30 dias, preces por ele, para que fizesse uma próxima evocação, já que na primeira evocação que foi feita, ele rasgou, quebrou lápis, chacoalhava o braço do médium, segundo a visão de uma vidente que se encontrava na reunião, então, era um espírito absolutamente transtornado pela sua condição. Kardec perguntando se ele era um espírito que tinha vindo de uma, de qual teria sido a última encarnação dele, além dessa que ele cometeu o crime, foi descrito então, o São Luiz informou que esse espírito tinha reencarnado numa tribo bastante selvagem, bastante primitiva, e antes disso tinha vindo de um mundo inferior à Terra, então ele trazia esse instinto primitivo de suas existências anteriores, né, isso acabou então culminando nesse crime. Ele cometeu então, na verdade, três assassinatos, né, porque foi o casal, o seu próprio irmão e a sua própria esposa, acreditando que os dois estavam ali envolvidos numa relação, e depois também assassinou o dono da casa, o Sr. D, que não aparece aqui o nome dele. Toda a conversa aqui de Kardec, então, com o São Luiz, falava também sobre a assistência a esse espírito, a percepção dele do tempo, se ele tinha noção desses 200 anos, e aí então parecia ser mais longo, e a maior tortura que esse espírito sofria era não apenas o crime que ele vivenciava de ter que reviver tudo aquilo, mas principalmente em acreditar que aquela condenação era eterna. E São Luiz dizia, né, que disse que exatamente essa é uma das maiores punições, né, o espírito sofrer e acreditar que não tem mais nenhuma condição de remissão, de regeneração. Então, e depois aqui no final, nas últimas questões do item número 5, da questão da evocação, número 5, da quinta evocação, falava sobre a prece, o efeito da prece, que tem espíritos que muitas vezes desdenham da prece, mostrando ali que são esclarecidos, intelectualizados, mas absolutamente materializados, né, então mesmo assim a prece deve ser dirigida, que qualquer espírito pode ser assistido e a demonstração de compaixão, como foi orientado pelo espírito familiar do casal que fez a evocação, a compaixão é uma das mais maiores formas, das melhores formas de sensibilizar um espírito ainda endurecido. Então, todo pra nós aqui foi mostrado então que a prece terá efeito somente sobre o espírito que se arrepende e mesmo sendo inacessível, deve-se então persistir, porque mais dia ou menos dia ele vai se sentir envolvido por essas vibrações, por esses pensamentos salutares e começará então a fazer ele promover a sua modificação. Foi colocado aqui também, Kardec conversando com São Luís, se esse espírito era o da pior espécie e São Luís lembrou que tem espíritos espíritos em condições muito piores do que ele, né, então, e isso, falo exatamente sobre isso. Então, espíritos em condições muito piores, espíritos muito mais endurecidos, mais embrutecidos, né, e no livro Libertação nós tivemos uma noção sobre isso, né, então tanto no Libertação como no Céu Azul, que foi aquele livro que nós lemos, estudamos lá na sala Espiritismo Net Jovem, que é uma versão de Nosso Lar, só que contada por um espírito jovem ainda, né, então ele também teve uma experiência ali, conhecendo um pouco das excursões e assistências que as equipes do plano espiritual prestavam nessas comunidades ainda, em planos bastante inferiores, né, mostrava ali espíritos que estavam ali numa condição absolutamente estabelecida de inferioridade, de endurecimento, né, então, mas ali nós vimos também que os dois espíritos citados nessas duas obras, Libertação e Céu Azul, conseguiram iniciar esse processo de transformação. Bom dia, Mami. Então vamos lá. A sexta sessão, lembrando que essas evocações foram feitas tanto na sociedade, como nas evocações particulares na casa do senhor e da senhora F. Então essa sexta evocação, feita na casa do senhor F. Evocação, eis-me aqui. Então agora podes deixar a casa de Calstanildarri quando quiserem-se? Permitem-me, porque aproveito vossos bons conselhos. Então essa resposta é interessante, porque conta lá nas evocações anteriores, que esse espírito estava condenado a permanecer naquele local, e que uma força existia que o mantinha preso naquele local. Então nós vimos que não era apenas o espírito criando o seu próprio ambiente de sofrimento, como muitas vezes nós encontramos em relatos, né, que o espírito vive aquele pesadelo constante porque a culpa, o remorso acaba dominando, né, mas aqui o que nós vemos também é que existem forças exteriores que fazem com que os espíritos, então, para o seu despertamento, para poder quebrar essa resistência que o espírito apresenta, nessa condição ainda da prática do mal, ele então é preso a esse local até que ele mude as suas condições. E nós podemos fazer um paralelo, por exemplo, né, nós vemos espíritos como André Luiz, que foi da sua desencarnação atraído para uma região como aquela, nós temos muitas vezes espíritos que são conduzidos e mantidos naquele local, para que eles possam ver aquela situação que, na verdade, de uma forma coletiva, acaba mostrando exatamente a sua realidade interior. Porque sozinho ele não perceberia isso, então ele tem que exteriorizar esses sentimentos, todas aquelas ideias, e ver as pessoas em sua volta e perceber que ele tem afinidade com esses grupos. Aí então ele vai perceber que se ele se encontra naquele local, é porque ele está ali no mesmo grau, no mesmo estágio que todos aqueles outros. Aí então ele passa a refletir sobre si mesmo. Então há necessidade muitas vezes de nós fazermos uma comparação, porque sozinhos, como é que eu posso me ver como uma pessoa má se eu acho que sempre fiz o bem? E aí então quando eu começo a conviver com pessoas da mesma natureza que eu, então esse processo de espelhamento faz com que eu comece a pensar realmente na minha realidade. Então aqui agora a gente percebe nessa sexta evocação esse espírito, então, tendo liberdade de já sair daquela casa de calcione da rua. E lembrando também que ele foi visto por uma médium na sua primeira manifestação com a roupa ensanguentada segurando um punhal, que era exatamente ali o figurino que ele utilizava no momento em que ele praticou aquele crime há mais de 200 anos. Isso em 1608, como nós vemos. Então depois que ele coloca aqui que ele permite, e permitem a ele, porque ele aproveita os vossos bons conselhos. Então ele começa a ter uma atitude diferente, suas ideias começam a ficar mais claras, porque a gente pode imaginar o seguinte, um espírito que tem liberdade de transitar no mundo, por exemplo, ele vai sempre se distrair e vai acompanhar ali a movimentação e as atividades das pessoas. Agora quando ele é condenado a ficar num local em que aquele filme fica repetitivamente, repetidamente sendo exibido na sua mente, na sua frente, então ali a gente vê a diferença de um para o outro. Agora então ele começa a ter esse refresco, digamos assim, saindo um pouco daquele local, embora ele esteja ainda ligado a ele, mas ele começa agora a ver um cenário diferente, porque reflete exatamente essa mudança interior que ele começa a apresentar. 73. Experimentas algum alívio? Começo a ter esperança. E a gente viu aqui em citações anteriores, na semana passada, que ele falava que tenha piedade, porque eu sei que eu não mereço, porque eu cometi um crime. Inclusive ele até trazia ali um certo, ele acabava não se enganando, mas ele queria mostrar para as pessoas que faziam essas perguntas para ele, que ele cometeu um crime e foi meio impossível, que não foi premeditado. Aí depois ele foi meio que forçado a ver a realidade. Então confessa que você realmente fez aquilo. Aí ele fala, tá bom, vai que seja então. E ele começa a admitir que realmente ele fez aquilo porque ele tinha vontade e que era uma tendência. Porque ele falava que foi um impulso que ele teve. Aquele momento de desespero, de descontrole, na verdade ele estava ali já vendo tudo aquilo e tinha aquele sentimento que acabou depois se manifestando através do crime. Então agora ele começa a ter esperança com essa mudança interior, com esse início de transformação que ele começa a vivenciar. 74. Se pudéssemos ver-te, sobre que aparência tiveríamos? Vermeias de camisa e sem o punhal. Então antes ele tinha um punhal, agora ele já vê sem um punhal. Então já vê também essa transformação sutil que vai acontecendo, mas a gente percebe assim que para ele, para nós, estar com um punhal ou estar sem um punhal acaba sendo uma mudança de pequena dimensão. Mas para ele, que tem ali aquela arma em sua mão para mostrar realmente o crime que ele praticou, já não tem mais contato com isso, já para ele já é um salto significativo. Depois no 76. Se o senhor dê filho, o dê pai, a gente lembra que ele foi que ele foi então assassinado por essa, pela aparição do espírito. Então, para todo mundo, a gente vê que inclusive Kardec coloca aqui também no comentário, que a justiça divina ela vai se manifestar, para muitos crimes, a justiça divina acaba então encontrando o espírito. Mas para a sociedade isso não acontece. E foi o que aconteceu. Ele ficou 50 anos além, depois do crime que ele cometeu, vivendo a vida dele ali como se nada tivesse acontecido. Inclusive depois ali, o crime e todos os eventos ali que aconteceram depois, acabaram se tornando uma lenda regional. Como Kardec recebeu essa informação no começo, quando ele conversava com São Luís. Então, se o senhor dê filho, voltasse à casa, ainda lhe farias mal? Não, pois estou arrependido. E se ele ainda quisesse te desafiar? Oh, não me pergunteis isso, não poderia me dominar. Isso estaria acima de minhas forças, porque não passo de um miserável. Quando eu vi aqui esse comentário de uma aparência de monstro, conforme São Luís comentou para Kardec lá no início, que era a condição do espírito, nós temos alguns filmes hoje que são bastante tenebrosos, esses filmes de terror, e agora virou moda colocar freirinhas no meio dessa história. Então a gente tem um filme chamado exatamente a freira, com uma aparência assustadora, vestida de feira, mas com um rosto monstruoso, vivendo num convento absolutamente sombrio, perseguindo pessoas, levando ali para o inferno, aquela coisa toda. E a gente pensa naquela fantasia típica do cinema e também da nossa criatividade. Mas aí, inevitavelmente, acabei fazendo uma relação direta com Dona Ivone, quando ela comenta daquela freira que ela mesma foi lá em desdobramento para ajudar uma pessoa que passava por um processo obsessivo, e ela tomou então um carreirão ali da freira que veio atrás dela, ela fugiu, e depois Dona Ivone foi repreendida, porque ela tinha sido orientada a não fazer esse tipo de trabalho sem que tivesse ali permissão e também assistência. Mas ela, por iniciativa própria, acabou tomando essa decisão. Então a gente vê aqui que esse espírito, por exemplo, que não consegue se dominar, isso me fez lembrar também uma outra passagem que foi também de Dona Ivone, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, que foi um espírito, então, que no plano espiritual, acho que foi até Dona Ivone, talvez, que ela foi ao encontro de um grupo de padres que, sendo ali, vivendo a vida religiosa aqui no mundo físico, mas vivendo uma vida de corrupção, uma vida de viciações e tudo mais, no plano espiritual eles mostravam uma revolta muito grande porque eles imaginavam que, pelo poder que eles tinham dentro da instituição terrena, eles também encontrariam o suposto paraíso no céu. E eles foram exatamente se deparando com uma realidade completamente diferente. Espíritos endurecidos, espíritos raivosos. E aqui, então, ele coloca que ele não poderia dominar, isso estaria acima das minhas forças. Então, esse impulso agressivo desse espírito que ataca, que agride e tudo mais, nós vimos nesses outros relatos. Então, para muitos, para a grande maioria, essa situação, ela só pode ser imaginada ou vista nos filmes que são produzidos. Mas nós, infelizmente, encontramos histórias que, inclusive, viraram filmes também. Nós tivemos ali Amityville, que é uma pequena cidade que tinha uma casa e o evento que aconteceu ali, da presença de um espírito que eles chamam de espírito maligno, mas, na verdade, era um espírito endurecido, naquela condição de agressividade que teve uma causa. E aí, então, isso virou documentário, depois acabou virando um filme com todos os efeitos e coisa e tal. Mas a gente vê que isso é uma realidade. Encontramos espíritos, assim, bastante embrutecidos. Então, aqui a gente vê que, embora ele esteja nesse processo de arrependimento, ele continua ainda suscetível a essas explosões emocionais de provocação, de orgulho, de raiva. Então, ele está, vamos dizer assim, é um espírito num estado de convalescência. Mas ele não ainda foi curado dessa condição. Aliás, ele está longe de ser curado, porque, anteriormente, Kardec perguntou se ele poderia em próximas encarnações ter essa transformação. A resposta foi que sim. E aí, então, Kardec perguntou se na próxima encarnação ele já teria condições de se mostrar melhor. E aí, então, São Luís explicou que as coisas não são tão simples assim, pelo fato do espírito ainda mostrar essa dificuldade na sua vontade de realmente se modificar. e que na encarnação seguinte ele viveria ali uma encarnação com muitos desafios, com muitas dificuldades. Então, aqui na 78. As preces do senhor de filho certeiam mais salutares que as de outras pessoas? Sim, pois a ele é que fiz o maior mal. E aqui, lembra também que dessas fórmulas que são utilizadas para que o espírito, então, seja retirado de um determinado local, São Luís explicou que a melhor forma de ajudar um espírito a se afastar de um local onde ele se encontra ali preso é exatamente fazer ali as suas preces por ele. Mas fazer a prece, não mandar fazer. E nesse caso, o senhor de filho que era o dono da casa e que foi exatamente aquele mais ofendido nesses tempos atuais por esse espírito, então, ele mostrar essa compaixão, mostrar ali o sentimento de perdão para esse espírito, talvez seria ali o efeito mais positivo, mais benéfico para que esse espírito pudesse se libertar dessa culpa que ele traz desse segundo crime que ele cometeu. Mas aí a gente lembra sempre como acontece, muitas vezes você terceiriza essa responsabilidade de você ajudar um determinado espírito que de alguma forma te atinja diretamente na sua presença, nas suas intenções, nas suas próprias ações, e aí então você faz isso muito mais para poder se livrar daquele problema do que até mesmo pela vontade de ajudar ou mesmo por acreditar que aquilo faça algum efeito. Por isso que então muitas vezes nós encontramos aqui no nosso mundo rituais que são muito mais teatrais embora aquele que faça esse ritual acredite realmente que aquilo seja uma verdade, como acontece que a gente vê, por exemplo, nos exorcismos, em outras práticas de outras escolas em que você usa símbolos, roupas, palavras, elementos que você vai, fluidos, água, vela, defumadores e tudo mais, isso é muito mais. Uma forma de você materializar a sua fé, nós já falamos sobre isso de um modo positivo, quando nós vamos a um centro espírita, quando você vai ali, quando nós vamos a uma igreja, a um templo religioso qualquer, nós percebemos as pessoas se vestindo de alguma forma, as pessoas se portando de alguma forma com gestos, com cânticos, com posições ajoelhadas, posturas de mãos, objetos decorativos, então são formas e fórmulas para estimular a nossa fé. E aí nesse caso, então, quando nós fazemos essas situações de você prestar auxílio ou na verdade de fazer ali a limpeza, entre aspas, de algum ambiente, nós vemos essas mesmas fórmulas. E aí então, tem aquele que pratica essa fórmula, tem aquele que assiste a essa fórmula e tem aquele que sofre o efeito dessa fórmula. No caso, você tem ali aquele que pratica, aquele que contratou e o espírito, por exemplo, que está sendo assistido. Desde que haja uma crença, uma convicção coletiva de todos ali, nessas práticas, as coisas funcionam. Mas quando o espírito percebe que isso não adianta, Kardec já comentou em outras vezes, São Luís também comentou aqui, que essas fórmulas fazem com que os espíritos deem muito mais risadas, se divirtam muito mais do que levem a sério. Mas tudo depende muito da crença de cada espírito. Muitas vezes o indivíduo que pratica, que faz essas, que tem essas práticas muito mais exteriores, com muitos símbolos, mas que ele demonstre uma verdadeira convicção, na verdade, o espírito também passa a acreditar que aquilo é uma realidade, que aquilo realmente tem efeito muito mais pela convicção de quem pratica do que pelos símbolos, pela parte exterior em si. Então tem espírito que crê, tem espírito que não crê, assim como você tem um espírito que vive naquela condição de pena eterna, que ele acredita que ele vai ser punido eternamente. E você apresenta para ele um crucifixo, simbolizando para ele a salvação, ele vai cair de joelhos e vai acreditar que aquela é a salvação, sem se dar conta que é a transformação interior que vai fazer com que ele se modifique. E essa crença geral para todos nós, ela vai durar muito tempo ainda, porque nós somos espíritos ainda muito ligados ao mundo material. Então nós não temos ainda essa independência, essa autonomia para fazer com que a nossa fé se desenvolva apenas no campo do pensamento e no campo dos sentimentos. Nós precisamos exteriorizar de alguma forma, por isso então nós colocamos símbolos em nossas casas, aquela pessoa que usa uma correntinha com um crucifixo no pescoço, aquele que usa um quadro pendurado na parede, aquele que tem a necessidade de frequentar um ambiente religioso. Então nós precisamos ainda desses estímulos exteriores para afetar o nosso interior, esses estímulos exteriores que acabam ali sensibilizando os nossos sentidos naturais. Então eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso sentir aquilo. Nós já falamos, inclusive, quando estudamos lá na apostila da FEB, falando sobre mediunidade, lá na sala Espiritismo Net Brasil, quando nós fazíamos os estudos aqui pelo Pautalk, eu e o Flávio e nós estudávamos essa parte, e aí então nós vimos ali que sobre o estado de transe, que muitas vezes numa prática ritualística, você tem sons de instrumentos musicais que estimulam as pessoas a entrar nesse estado de transe. Gestos, então nós temos os sofis que ficavam girando, nós temos ali nas religiões de tradições africanas, que você tem ali os atabaques, os defumadores, você vai numa igreja evangélica onde as pessoas estão ali cantando os seus hinos e de repente entram em transe mediúnico. Então nós temos ali na igreja católica a mesma coisa, durante ali os hinos e tudo mais, então vemos como é importante essas práticas exteriores. Então tudo isso eu falo pra vocês exatamente por isso, porque isso tem um efeito positivo pras pessoas, mas desde que você acredite realmente que aquilo é verdadeiro. É o caso do Sr. D., por exemplo, que pelo que nós vemos aqui não teve qualquer interesse em dirigir preces àquele espírito, até porque ele deve ter ali aquele sentimento de raiva do espírito pelo fato de ter sido citado que o pai dele foi assassinado por esse espírito. Como é que nós vamos então ali a facilidade que nós temos pra perdoar um assassino de alguém que é nosso ente querido? Então nesse caso aqui, se esse Sr. D., filho, tivesse então voltado esse pensamento, imantado pelo sentimento do perdão, certamente esse espírito teria maior facilidade de se libertar, porque ele traz então ali o sentimento de culpa e provavelmente esse Sr. D. tinha ali aquele sentimento, eu quero mais é que esse espírito continue no inferno onde ele se encontre. 79. Muito bem, continuaremos a fazer por ti o que pudermos. Obrigado, pelo menos encontrei em vós almas caridosas a Deus. Lembrando que essa conversa aconteceu na casa do Sr. F. com a esposa, provavelmente ali com outros visitantes também. Mas a gente viu ali também que quando eles fizeram a evocação, uma das evocações é o espírito familiar que orientou e permitiu que esse espírito fosse evocado. Então, esse espírito familiar ela na verdade ali é um protetor, um orientador desses trabalhos. Sétima Sessão Evocação do Homem Assassinado Eis-me aqui. Que nome tinhas quando vivo? Eu me chamava Pierre Dupont. Qual era a sua profissão? Era salsicheiro em Calça-Tanel da Rí, onde meu irmão mais velho, Charles Dupont, assassinou-me com um punhal no meio da noite do dia 6 de maio de 1608. Bom dia, Brás. Qual foi a causa do crime? Meu irmão pensou que eu ia, que eu queria cortejar uma mulher a quem ele amava e que eu via com muita frequência. Mas ele se enganava porquanto eu jamais havia pensado nisso. Eu comentei com vocês que era esposa, na verdade, era uma pessoa que ele tinha interesse. Como ele vos matou? Eu dormia, ele me feriu na garganta, depois no coração. Ferindo, despertou-me, quis lutar, mas logo sucumbi. Vós o perdoastes? Sim, no momento da sua morte, há 200 anos, que foi, na verdade, ali, 50 anos depois que o crime aconteceu. Com que idade ele morreu? Com 80 anos. Então ele deve ter cometido o crime ali por volta dos 30 anos de idade. Então ele não foi punido em vida? Não. Quem foi acusado por vossa morte? Ninguém. Naquele tempo de confusão prestava-se pouca atenção a tais coisas. Isso de nada adiantaria. Então nós falamos ali, naquele período onde nós tínhamos ali a reforma religiosa, o renascimento cultural, naquela época em que havia conflitos o tempo todo, guerra o tempo todo, as cidades ainda eram muito pouco povoadas, portanto, as casas eram espalhadas, então ninguém dava atenção para coisas assim. Somente se alguém importante ou alguma coisa muito impactante, mas uma morte era uma morte, você dá um sumiço, não sabe onde a pessoa foi, não sabe o que aconteceu com ela, ninguém fica sabendo e as coisas então ficam como estão. O que aconteceu à mulher? Pouco depois de assassinada em minha casa por meu irmão. Pouco depois foi assassinada em minha casa por meu irmão. Por que a assassinou? Amor frustrado. Ele a tinha desposado antes de minha morte. Então estava certo sim. Eles estavam casados, né? Então, foi por causa desse amor frustrado, ou seja, um crime passional. E a gente vai lembrar que crimes passionais são situações que acontecem desde os tempos mais antigos. Basta a gente lembrar no próprio mundo animal, né? Eu me lembro de um documentário que eu assisti no National Geographic que falava sobre os leões. Então, quando você tinha ali um leão com o seu bando, então era um leão, um único macho, com várias fêmeas e seus filhotes. Quando vinha, então, um leão para poder desafiar, ele expulsava ou matava aquele leão, matava todos os filhotes e depois dominava todas as fêmeas. Então a gente percebe que esse tipo de sentimento de posse, ele é um sentimento instintivo em nós. Depois que nós chegamos aqui na condição humana, nós começamos a elaborar e aprofundar melhor os nossos sentimentos, mas todos esses sentimentos elaborados, eles estão ali, né, envolvidos ainda por esse instinto primitivo de posse. E até hoje é assim, então o ciúme, os crimes que acontecem, o domínio de um indivíduo sobre o outro, então isso acontece desde os tempos mais antigos. Podemos imaginar aqueles povos, lá no passado, mais longínquo, praticando esses mesmos crimes. É a atração física, o sentimento de posse, o egoísmo, e culmina tudo isso depois nesses crimes que nós encontramos. Por que ele não fala do assassinato dessa mulher? Porque o meu é o pior para ele. Ou seja, matar o próprio irmão, tanto que ele comentou logo na segunda evocação por que ele se sentia condenado. E ele falava que ele se sentia condenado por toda a eternidade pelo fato de ele se ver como Caim. Ele falava que o crime de Caim não tem perdão. Exatamente ali a simbologia de Caim e Abel de um irmão matando o outro. Então, da mesma forma, ele vê que ter assassinado o próprio irmão foi para ele o crime mais odiundo, mais dolorido. 92. Evocação da mulher assassinada. Eis-me aqui. De onde tinha, que nome tinhas em vida? Marguerite Eder, senhora Dupont. Quanto tempo estivestes casada? Cinco anos. Pierre nos disse que seu irmão suspeitava de relações criminosas entre vós dois. Isso é verdade? Nenhuma relação criminosa existia entre nós. Não acrediteis nisso. Quanto tempo depois da morte do seu irmão, Charles, do seu irmão Charles, ele vos assassinou. Dois anos depois. Que motivo o impeliu? O ciúme e o desejo de ficar com o meu dinheiro. Podeis relatar as circunstâncias do crime? Ele me agarrou e feriu-me na cabeça no ateliê de trabalho com sua faca de salsicheiro. Como é que não foi perseguido? Pra quê? Tudo era desordem naqueles tempos infortunados. O ciúmes de Charles tinha fundamento? Sim, mas não o autorizava a cometer semelhante crime, porque neste mundo todos somos pecadores. Aqui não deu pra entender exatamente por que ele tinha motivos pra ter ciúmes, já que a relação dela com o irmão, pelo menos, não tinha nada, talvez fosse alguma coisa fora do crime propriamente, então, ele cometeu o crime por um motivo e depois cometeu esse outro crime por outro motivo, talvez. Há quanto tempo estava-se casada por ocasião da morte de Pierre? Há três anos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que ela coloca. Não sei se teve duas perguntas aqui que foram incoerentes. Quanto tempo estivesse-se casada? Cinco anos. Depois, aqui embaixo, dois anos depois. E depois a pergunta Há quanto tempo estava-se casada por ocasião da morte? Há três anos. Entrou normal. Então, aqui eles fizeram, na verdade, duas perguntas. Ela estava casada há cinco anos. Nesse período, nos dois primeiros anos, no segundo ano, cometeu o crime, três anos, então, depois que foi a pergunta que foi dada. Sabeis precisar a data de vossa morte? Sim, 3 de maio de 1610. E aqui é bastante curioso, que a gente vai perceber que se nós, muitas vezes, damos valor para o aniversário que nós temos aqui, muitas vezes, espíritos, no plano espiritual, marcam a data da desencarnação. Então, como se aquilo fosse um dia importante de retorno para o mundo espiritual, que muitas vezes pode até ter a sua importância. Então, 3 de maio de 1610. O que pensaram da morte de Pierre? Fizeram crer em assassinos que queriam roubar. Observação de Kardec. Seja qual for a autenticidade desses relatos, que parecem difíceis de controlar, ou seja, você não tem como comprovar nada disso, então vai ali no depoimento, no relato que vai sendo apresentado. Então, seja qual for a autenticidade desses relatos, que parecem difíceis de controlar, há um fato notável, a precisão e a concordância das datas e de todos os acontecimentos. Por si só, essa circunstância é um curioso assunto de estudo, se considerarmos que esses três espíritos, chamados em intervalos diversos, em nada se contradizem. O que pareceria confirmar suas palavras é que o principal culpado no caso, invocado por outro médium, deu respostas idênticas. Aqui, então, já chama atenção para um lado mais técnico desse processo a ser estudado, que é o que Kardec coloca, de você analisar a informação que chega. Então, quem é o espírito? Porque você não tem como comprovar a identidade do espírito. Então, na verdade, todo o relato que ele vai apresentando, você vai analisar pela coerência das ideias, pela linguagem que o espírito utiliza, pela elevação dos seus pensamentos, ou mesmo pelo desequilíbrio, que ele possa apresentar, mas você vê ali a coerência. Então, é a forma de você autenticar uma mensagem. É o que nós vemos, por exemplo, só para fazer uma comparação, no caso de mensagens que são atribuídas a Chico Xavier. E aí nós vemos, quantas polêmicas giram em torno disso, porque você tem aquelas três palavras secretas que são utilizadas para autenticar, porque é bem interessante isso, porque quando você está encarnado, você faz planos de que forma que as coisas vão acontecer quando você desencarnar. Quando você chega no mundo espiritual, tudo isso aí é coisa da bobagem, virou questões infantis. para que você vai precisar usar palavrinhas secretas para poder autenticar uma mensagem para uma pessoa especial, se no plano espiritual agora você tem ideias mais elevadas, você tem compromissos mais elevados. Então, a gente vê que a gente faz aqui o nosso plano e no plano espiritual as coisas se modificam completamente. Mas, de qualquer forma, são técnicas, são processos que são utilizados para poder fazer essa autenticação. A gente vê bastante isso dentro dessa análise técnica em livros que o Chico mesmo psicografou de mensagens familiares. Nós vamos estudar alguns desses livros, nesse ciclo de estudos das obras do Chico, quando a gente vai ler psicografias de pessoas dirigindo mensagens da família, em que nós temos três partes em cada um desses capítulos. Inicialmente, você tem um relato do fato que aconteceu, quem é a pessoa, do que ela desencarnou, onde ela estava, em que circunstâncias, coisas assim. Bem resumidas, só para trazer mais ou menos um cabeçalho, que é mais ou menos o que Kardec faz aqui. Antes de começarmos uma entrevista com o Espírito, por exemplo, a gente geralmente tem ali uma pequena introdução para contextualizar aquela situação. A segunda parte é a mensagem propriamente dita, onde o Espírito traz as suas ideias, então ele vai usando ali uma forma muitas vezes algumas vezes específica de comunicação, o jeito que ele falava, algumas expressões que são reconhecidas pela família, ele vai trazer ali datas, locais e tudo mais, alguns relatos que é possível fazer uma relação com o depoimento das pessoas que recebem essa mensagem. e depois a terceira parte é que ali é um pequeno glossário, onde você tem ali o nome das pessoas e quem são essas pessoas. Então, vovó tal, vovó Joana, por exemplo, aí coloca Joana assim, assim, vó de tal pessoa que desencarnou no tempo tal, e aí coloca então que a família, depois no final, a família reconhece que aquelas informações são verdadeiras. Então, assim, para quem lê a mensagem, você não presta atenção nisso, geralmente as pessoas leem esses livros, não apenas do Chico, mas outras obras, aquele primeiro livro que eu falei para vocês que eu li, chamado Motoqueiros no Além, ou Motoqueiros do Além, não me lembro exatamente, você tem ali depoimento de pessoas que desencarnaram em acidentes motociclísticos. Então, eu lembro quando eu comecei a ler esse livro, a primeira coisa que me interessava era o que o Espírito tem para dizer. E aí ele vai contar o relato dele, vai falar alguma coisinha ou outra, alguns relatos são mais detalhados e para nós, para quem tem curiosidade, acaba sendo mais interessante, para outros não, mas depois que a gente começa a estudar, a gente começa a perceber os detalhes, que são exatamente essas informações que vão dar essa autenticidade. Então, se é um Espírito que traz uma única comunicação, ele vai trazer ali pequenos detalhes que vão ajudar a família a ver que aquilo é verdadeiro. No caso, a minha família mesmo teve uma experiência, assim, a minha avó desencarnou ali em 1994, se eu não me engano, ela desencarnou ali por volta dos 94, 95 anos de idade, e aí então minhas tias, com aquele sofrimento todo, embora não sejam espíritas de estudos, mas pelo menos acreditam em algumas coisas que o Espiritismo apresenta, elas foram ao Centro Espírita, deram ali o trabalho do Centro Espírita é você deixa ali um pequeno relato, você traz ali, você deixa o endereço e a psicografia vem pelo correio. E assim aconteceu, pouco tempo depois, veio uma psicografia pelo correio, e a carta, elas vêm trazer para a gente, pelo menos ali a minha família que se mostra mais espírita, mais dedicada à doutrina, então assim que chegou a carta, elas vieram trazer para nós. E aí na leitura da carta, você vê ali informações genéricas, era um espírito que mostrava ali um certo ressentimento pelos erros que praticou, um certo remorso por não ter feito as coisas diferentes, mas não havia nada que autenticasse aquela carta. Tanto é assim que outras pessoas da família que não são espíritas leram e não deram qualquer importância. Então a gente vê assim que nessa observação de Kardec mostra nesse aspecto mais técnico de que forma que nós temos que atentar para esses detalhes, fazendo comparação entre as cartas, fazendo ali também o depoimento dos encarnados para reconhecer essas informações. E o próprio, o controle universal dos ensinos dos espíritos, que Kardec bem detalha lá no livro A Gênese, que é esse método de fazer comparação entre as respostas para ver se existe ali coerência naquela informação, mostra exatamente isso. Toda a doutrina espírita foi embasada exatamente nesse controle universal. Então médiums diferentes de locais diferentes falando sobre esse mesmo assunto. E aí eu lembro para vocês que eu também vivenciei essa experiência quando eu mandei aquelas questões para três grupos diferentes e eu tive a oportunidade de fazer essa comparação. Que são respostas assim bastante diferentes na forma como escreveu. Porque diferentemente do que nós acreditamos, nós imaginamos que todas essas respostas que os espíritos trazem no livro dos espíritos por exemplo foi exatamente aquilo que eles escreveram. E na verdade não, na verdade aquilo pode ter sido uma redação do próprio Kardec com certeza e sentir na pele como é prazeroso fazer isso. Então assim as respostas que são apresentadas não são necessariamente uma redação de um espírito. Muitas vezes Kardec redigiu aquela resposta juntando as afirmações que os espíritos apresentaram. Então por exemplo o que é Deus? Quando Kardec perguntou na primeira questão do livro dos espíritos inteligência suprema causa a primeira de todas as coisas. Aí ele perguntou pra vários espíritos cada espírito deu ali uma ideia e aí Kardec então achou que essa resposta seria a resposta mais clara mais objetiva mais sustentada e apoiada nas demais informações. Então essa comparação de você ver vários espíritos falando sobre o mesmo assunto mas você percebe que não dá pra você dizer assim que eles falaram exatamente iguais eles apresentaram as mesmas ideias e esse era o controle que ele tinha. Então a gente vê que interessante que é esse método de você então autenticar uma mensagem autenticar um relato de você ali avaliar uma questão que é apresentada pelos espíritos fazendo comparações e tudo mais. então isso aqui só um parêntese curioso que a gente vai então aqui analisando que Kardec chamou atenção os três espíritos aquele que cometeu o crime e as duas vítimas apresentaram relatos que estavam absolutamente coerentes com o depoimento inicial do criminoso então fizeram ali digamos entre aspas uma acariação entre o criminoso e as vítimas e aí então percebeu-se que absolutamente coerente o depoimento dos três. Por isso Kardec coloca seja qual for a autenticidade desses relatos que parecem difíceis de controlar coisas que aconteceu há 200 anos que ninguém conhecia pessoas absolutamente desconhecidas tudo mais há um fato notável a precisão e a concordância das datas e de todos os acontecimentos. Então isso aqui só para chamar nossa atenção dos cuidados que devem ser observados nos relatos que chegam no plano espiritual Kardec era muito criterioso sobre isso e ele colocou essa questão de avaliarmos o nome do espírito se aquilo que o espírito traz para avaliarmos a identidade do espírito a qualidade da informação que é apresentada para depois a gente levar aquilo como realmente algo que seja ali uma orientação doutrinária ou baseada naquilo que a doutrina tenta apresentar para nós voltando então vamos lá então nós falávamos aqui sobre a mulher que foi então assassinada nona sessão evocação do senhor D aí temos aqui o terceiro crime o terceiro a terceira vítima que foi então o senhor D que desencarnou pelo susto que ele levou e aí então a gente faz exatamente aquele reforço dos filmes de terror quando mostra aquela personagem andando num corredor escuro segurando uma vela e de repente um espírito aparece na sua frente com uma aparência horrenda então ou você corre ou você cai nesse caso do senhor D ele tentou correr mas caiu depois não tem jeito desencarnou então fez feita a evocação eis-me aqui desejamos pedir alguns detalhes sobre as circunstâncias de vossa morte poderias nos dar poderia poderias no los dar de bom grado e a gente percebe assim que embora o criminoso se apresentasse ali com bastante culpa e com muito sofrimento e grande perturbação os demais se apresentaram com tranquilidade com serenidade o próprio irmão o Pierre nesse caso perdoou a mulher aqui também não mostra nenhum tipo de de raiva ou desejo de vingança e o senhor D também aqui não mostra nenhum tipo de sentimento negativo observação de Kardec por aí se vê que os meios geralmente empregados para nos desembaraçarmos dos espíritos dos espíritos importunos não são os mais eficazes as ameaças mais os excitam do que os intimidam a benevolência e a comiseração tem mais poder que o emprego de meios coercitivos que os irritam ou das fórmulas de que se riem então a gente vê tem até um vídeo que era do programa que era do programa não era um programa transição é um programa um programa anterior que nós tínhamos de várias entrevistas também me esqueci o nome dele mas depois eu lembro e falo pra vocês nesse vídeo o Divaldo apresentou foi entrevistado e ele falava sobre os pactos os malfeitos os trabalhos entre aspas espirituais que são feitos então ele explicava exatamente isso se aquilo tem sentido de você fazer um ritual pra criar um pacto com os espíritos e aí o Divaldo ele comenta que sim isso tem sentido porque você pode até ser atendido pelo espírito e depois ser cobrado pela assistência que você recebe porque você fez uma oferenda pro espírito e ele o espírito pode ter ficado satisfeito com aquilo e vai então então não é simplesmente um ritual uma coisa mágica que aconteceu você disse pro espírito eu te faço aquilo que você quer e você me atende naquilo que eu preciso tá bom então nós estamos de acordo vamos fazer as coisas assim então aquele ritual que foi feito aqueles trabalhos que são feitos o Divaldo foi perguntado então se teria algum problema você jogar aquilo fora você mexer com aquilo o Divaldo colocou sim você tem que ter muito respeito por aquilo porque muitas vezes você pode através da do de destruir um um simbolismo como aquele você pode provocar os espíritos por uma bobagem simplesmente porque você desafia o espírito não é uma questão de você fazer a limpeza daquele local e tudo mais você vai lá e chuta você vai lá e provoca você vai lá os espíritos tem ali a sua personalidade independente isso faz a gente lembrar o padre que vedo quando ele dizia mandem pra mim e tudo mais então ele podia ter ali o seu ponto de fé e tudo mais mas efetivamente de você desafiar um espírito que traz uma personalidade tão agressiva como essa na verdade é como se você provocasse um encarnado a diferença é que o espírito tem mais vantagem pelo fato dele agir de uma forma oculta sem você se dar conta agora imagina você tá na rua alguém tá vendendo ali o seu produto numa banquinha numa calçada você pega e derruba tudo aquilo e fica rindo da cara do indivíduo o que vai acontecer obviamente vai sair ali uma situação de agressividade verbal física ou até um crime pelo fato de você fazer isso a gente vê situações muito mais banais no trânsito por exemplo acontecer crimes assim porque você fechou a passagem do outro então nesse caso nós temos também da mesma forma nessas provocações com o espírito você também gerar uma situação que não precisava existir bastando simplesmente que você tivesse um respeito pela crença do outro pela situação do outro e aí nesse caso como nós vimos aqui foi exatamente orientado deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu acabei avançando que aqui então Kardec colocou observação vê-se que os meios geralmente empregados para nos desembaraçarmos dos espíritos importunos não são os mais eficazes porque ele coloca ali em cima o senhor D responde eu o quis desafiar e agi mal em fazê-lo melhor teria sido orar por ele e é então o que a gente vê os encarnados sem ter essa compreensão desafiam forças chamadas de sobrenaturais mas na verdade você está agredindo uma personalidade que muitas vezes já se encontra em sofrimento precisa de auxílio e você lança sobre ele um desafio e aí você vai ter o orgulho você vai ter o egoísmo você vai ter o primitivismo então respeito é fundamental e não simplesmente você desdenhar debochar ou então até mesmo desafiar todo cuidado é pouco isso não é uma questão de medo é uma questão de entendimento que realmente você lida com personalidades continuando vamos lá como esse espírito vos apareceu a minha chegada em casa ele estava visível e me olhava fixamente não pude escapar fui tomado pelo pavor e expirei sob o olhar terrível desse espírito que eu havia desprezado e para o qual me havia mostrado tão pouco caridoso ou seja ele não apenas levou o susto como o espírito ainda ficou ali dando uma encarada nele até ele dar o último suspiro aí a pergunta ficaria depois o que aconteceu durante esse processo de desencarnação de que forma que aconteceu a desencarnação quem estava presente quem assistiu aquele espírito que desencarnava então a gente vai analisando ali os pequenos detalhes que envolvem esse processo não poderias pedir socorro pedir por socorro impossível minha hora havia chegado e é assim que eu devia morrer aqui também já é a percepção do espírito acreditar que ele desencarnaria naquela hora naquela circunstância sendo que poderia ter sido evitado aquilo tudo então nós não vamos saber se isso é um fato ou se é apenas a impressão do espírito que aparência tinha ele de um furioso disposto a me devorar sofrestes ao morrer horrivelmente morreste subitamente não duas horas depois essa resposta bate com aquilo que o espírito acabou passando dizendo que ficou durante duas horas ali até que ele então desencarnasse que reflexões faziais sentindo que morreriais não pude refletir fui tomado por um terror inexprimível então pra você refletir é aquela coisa né ah eu estou morrendo então eu vou pensar agora nas coisas que poderia ter feito na verdade ele estava tomado de um pavor ali que tudo que ele queria ler que aquilo parasse simplesmente aconteceu dele desencarnar a aparição ficou visível até o fim sim não deixou um só instante o meu pobre espírito quando o vosso espírito se desprendeu percebestes a causa de vossa morte não tudo havia acabado só mais tarde compreendi então aqui nesse caso a gente pode imaginar que o espírito ficou inconsciente depois que ele desencarnou e só depois então ele se deu conta do que de fato aconteceu podeis indicar a data de vossa morte sim 9 de agosto de 1853 a data precisa ainda não pode ser verificada mas é exata aproximadamente então 53 Kardec então fez essa evocação em 59 em 60 na verdade então 60 então são ali 7 anos depois e a última evocação décima quando esse espírito foi evocado a nove de dezembro então dezembro de 79 né São Luís aconselhou chamá-lo novamente dentro de um mês a fim de julgar do processo que deveria ter feito no intervalo já se pôde julgá-lo pelas comunicações do senhor e da senhora F pela mudança superada em suas ideias graças à influência das preces e dos bons conselhos decorrido pouco mais de um mês depois da sua primeira evocação ele foi novamente chamado a sociedade em 13 de janeiro feita a evocação questão 116 Eis-me aqui aí a gente lembra sempre né que essa evocação do meio como é escrita aqui pra nós na verdade ela apenas aqui é uma menção da evocação mas a evocação propriamente dita Kardec orienta bastante isso lá no livro dos médiuns pra solicitar a presença do espírito pedir a proteção de Jesus e dos espíritos protetores do trabalho pra que o espírito se manifeste pra nossa instrução e tudo mais né então ali vem as palavras né que na verdade reforçam o sentimento que move aquele grupo a fazer aquela evocação diferentemente do que acontece quando pessoas brincam por exemplo de fazerem evocações apenas a título de curiosidade então isso também é a relação que se tem né do espírito que vai se apresentar que não precisa necessariamente você imaginar que você fazer a evocação de um espírito apenas um espírito nobre um espírito já mais depurado pra poder se fazer presente mas muitas vezes como nós vimos nesse caso aqui o espírito ainda se encontra numa condição muito ligada ao mundo material ao mundo físico mas ele vem ali assistido pra que o grupo seja protegido e que ele possa trazer ali o seu depoimento pra nossa pra orientação nós mesmos aqui né nós já tivemos oportunidade de ter uma experiência assim numa comunicação que o Dudu recebeu que nós falávamos sobre os criminosos inclusive estudando mesmo aqui a revista espírita de criminosos arrependidos e nós tivemos a presença de um espírito que trouxe o depoimento dele que nós falávamos sobre a importância que o espírito estava naquela condição mas ele tinha oportunidade de se renovar de se transformar e dessa forma nós deveríamos pensar que o criminoso não é um criminoso eternamente ele cometeu aquele fato aquele erro aquele ato e depois no mundo espiritual ele tem a oportunidade de se regenerar e aí o depoimento desse espírito vê exatamente isso mostrando a importância das preces dirigidas aos criminosos aqueles que são considerados como pecadores pra que eles próprios então vejam também ali a oportunidade que eles têm dessa renovação então essa evocação ela traz exatamente esse objetivo de convidar o espírito de solicitar a sua presença juntamente também como motivo daquela evocação lembrai-vos de ter sido chamado entre nós há cerca de um mês como esqueceria por que então não pudestes escrever aí a gente lembra que foi aquele ato em que ele rasgou quebrou aquela coisa bem fantasmagórica que a gente vê nos filmes mais ou menos aquilo que a gente via naquele espírito por que então não pudestes escrever eu não queria por que não o querias ignorância e embrutecimento na verdade o espírito ficou durante tanto tempo naquele local quando ele foi então levado lá na sociedade a primeira coisa que ele queria como acontece com qualquer digamos assim com qualquer animal ferido é reagir pra tentar se livrar daquela situação em que ele se viu forçado e aí então o próprio São Luís também comenta com Kardec que eles não puderam nem sequer fazer com que o espírito fosse forçado a escrever tal o seu estado de desequilíbrio vossas ideias mudaram desde então muito vários dentre vós foram complacentes e oraram por mim aqui também me fez lembrar uma passagem lá do livro da Dona Ivone Devação do Invisível se eu não me engano não foi Devação do Invisível foi o outro foi o me esqueci o outro livro dela mas ela comentava que muitas vezes espíritos que eram obsessores pra algumas pessoas como era o caso por exemplo que ela relatava de espíritos que foram escravizados que viveram como escravos aqui no Brasil eles então se tornaram obsessores daqueles que eram os seus algozes aqui no mundo físico no caso por exemplo donos de escravos capitães do mato outros inimigos que eles fizeram aqui mas no caso Dona Ivone tinha muita aproximação com esses espíritos e eles então tinham um carinho muito grande por ela então eles eram obsessores e tinham aquele sentimento negativo por motivos de terem sido agredidos quando nas suas encarnações mas com ela era diferente então ela relatou que a família dela ajudava muitas pessoas que passavam necessidade inclusive de manhã eles saiam pra trabalhar por exemplo com alguma atividade e voltavam trazendo uma família pra morar em casa durante um tempo porque essa família tava na rua passando fome e esses espíritos eram espíritos vinculados a essas pessoas então através da caridade que se fazia pros encarnados você então angariava a simpatia desses espíritos mesmo que eles fossem espíritos considerados obsessores ou criminosos em outras circunstâncias então você vê assim que a força que o amor tem na relação entre o mundo físico e o mundo espiritual então por isso é colocado que as ideias mudaram sim vários dentre vós foram complacentes e oraram por mim mas ao mesmo tempo é se você me provocar eu vou explodir de novo então a gente vê assim que os espíritos vivem nessa relação eles tem relação de simpatia e antipatia mesmo que eles sejam espíritos ainda embrutecidos confirmais todas as informações que foram dadas por vós e por vossas vítimas se não as confirmasse seria dizer que não as havia dado fui eu mesmo que as dei vale apenas aqui certificando daquilo que ele confirmou entrevedes o fim de vossas penas oh ainda não já é muito mais do que mereço saber que graças a vossa intercessão elas não durarão para sempre descrevei a situação em que estáveis antes da nossa primeira evocação haveréis de compreender que vô-lo pedimos para a nossa instrução e não como motivo de curiosidade esse ponto é fundamental e Kardec chama muito a atenção lá no livro dos médiuns a respeito da evocação das perguntas que devem fazer aos espíritos tem até um item um capítulo que fala sobre isso quais são as perguntas que você deve fazer aos espíritos qual é o motivo daquela evocação você vai perguntar apenas por curiosidade ou aquilo tem um fim útil é claro que para nós a gente lembra que existe uma linha muito sutil que divide a curiosidade da instrução muitas vezes uma curiosidade é instrutiva mas se a gente colocar na balança a gente vai perceber que a curiosidade tem um peso maior do que o interesse na instrução porque nós ainda temos essas revelações que chegam do mundo espiritual para nós são revelações que despertam muito a nossa curiosidade que se tornam para nós objetos de grande impressão então nós queremos saber temos curiosidade quem não gostaria por exemplo de saber o que aconteceu com tal espírito quando ele desencarnou pensar assim nossa o Michael Jackson desencarnou o que será que aconteceu com ele a pergunta é para que você quer saber está todo mundo quietinho Dudu pessoal me dá um ok na área de texto por favor só para poder ver direitinho se está tudo em ordem está todo mundo quieto aí vamos ver se está todo mundo acordado todo mundo atento então está bom beleza então quem não tem curiosidade de saber então a gente já perguntou sobre Hitler já perguntou sobre alguma pessoa que cometeu um crime aqui no nosso país ou em outros países uma personalidade que desencarnou para que nós vamos perguntar isso pois é André a gente tem muita coisa para pensar então assim esse tipo de questão de curiosidade nesse caso por exemplo de um crime que é o que acontecia de pensar assim imaginemos se nós tivéssemos uma 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 reunião mediúnica e nós convidássemos um jornalista para participar dessa reunião as perguntas que ele faria seria para que exatamente apenas para fazer uma reportagem sensacionalista ou ele faria aquela pergunta e guardaria para si a resposta para sua instrução pessoal então a gente tem essa curiosidade de saber das coisas que acontecem no mundo espiritual tanto é assim que nós ficamos aí ligados nos jornais que nas matérias que são publicadas nos jornais nos artigos que veiculam aqui na internet falando sobre tal pessoa que fulano foi preso fulano foi denunciado porque fulano morreu tal crime aconteceu a gente fica ainda atento a tudo isso isso mostra exatamente a nossa pobreza de espírito ainda a nossa imaturidade espiritual e aí me fez lembrar exatamente aquele pensamento que diz para nós assim que mentes pequenas falam sobre pessoas mentes médias falam sobre eventos e mentes grandes falam sobre ideias então as mentes pequenas são curiosas ainda da fofoca das intrigas esses programas da tarde que a gente vê falando sobre a vida de um a vida do outro e tudo mais então com o mundo espiritual não é diferente a gente apenas mudaria ali a gazeta seria a gazeta espiritual para trazer ali revistas revista caras do mundo espiritual ou então cidade alerta do mundo espiritual coisas assim então Kardec ele foi muito prudente aqui nessa questão assim como também o senhor F na pergunta que ele fez por que você cometeu aquele crime por exemplo Nelson Rubens Sônia Abrão e outros tantos que a gente conhece então é uma coisa que chama atenção então aqui quando Kardec coloca descrevei a situação em que estáveis antes da primeira evocação haveréis de compreender que vô-lo pedimos para a nossa instrução e não como motivo de curiosidade então isso é fundamental e mostra que nós ainda estamos de um modo geral muito presos a esses interesses fúteis de saber da vida do outro de querer opinar sobre a vida do outro é uma coisa mórbida principalmente quando a gente gosta de uma pessoa ou quando não gosta dela quando não gosta e ela está na desgraça é que a gente acompanha mesmo os noticiários quando a gente gosta e a gente quer saber o que ela está fazendo o que acontece na vida dela é uma situação que é normal para o nosso mundo hoje mas vamos lá ele coloca assim então a resposta do espírito como vos disse não tinha consciência de nada no mundo senão do meu crime e não podia deixar a casa onde cometi senão onde o cometi senão para me elevar no espaço onde toda a minha volta era solidão e obscuridade não vos poderia dar uma ideia disso jamais o compreendi um pouco mais acima nas outras evocações o São Luís conversando com Kardec Kardec perguntou se essa era a pior condição que um espírito poderia se encontrar e ele disse que não que poderiam encontrar espíritos numa condição muito pior mas que esses próprios espíritos teriam dificuldade para descrever o seu próprio estado o tamanho ali o tamanho a perturbação que eles vivenciariam desde que me elevava acima do ar tudo era negro e vazio não sei o que era hoje experimento muito mais remorso mas como vos provam as comunicações já não sou constrangido a ficar naquela casa fatal ele falou isso lá para o senhor F permitem-me vagar na terra e procurar esclarecer-me por minhas observações agora compreendo melhor a enormidade dos meus crimes se por um lado sofro menos por outro aumentam muitas torturas pelo remorso mas pelo menos tenho esperança se tivessees que retomar uma existência corpórea qual escolheriam? ainda não vi suficientemente nem refleti bastante para o saber então o espírito dizia como é que você seria a sua próxima encarnação? então ele não chegou nesse ponto ainda nesse estágio sim, sim é não na verdade o remorso é ali a maior punição que muitas vezes um espírito imprime sobre si mesmo ou muitas vezes ele é obrigado a vivenciar aquele crime para poder sentir o peso desse remorso encontrais as vossas vítimas ó que Deus me guarde observação sempre foi dito sempre foi dito que a visão das vítimas é um dos tormentos dos culpados este ainda não as viu porque estava no isolamento e nas trevas era um castigo mas ele teme essa visão e talvez aí esteja o complemento do seu suplício se deparar com suas vítimas e mais do que isso vê aquele sentimento de piedade das suas vítimas para ele isso é pior ainda porque se você encontra com a vítima e ela vem com agressão para cima de você você reage agora quando ela te olha com piedade aí então para você é pior coisa durante vosso longo isolamento e pode-se dizer vosso cativeiro sentiste-se remorsos nem um pouco e é por isso que sofri tanto foi somente quando comecei a experimentá-los que malgrado meu foram provocadas as circunstâncias que levaram a minha invocação a qual devo o começo de minha liberdade obrigado pois a vós que tiveste então você imagina o espírito ficou nessa condição durante 200 anos sentindo esse ódio o que isso faz com o espírito o que o espírito sofre e de que forma que o espírito se transforma passando tanto tempo nessa condição e isso não é dos piores casos tudo colocou o olhar de piedade do plano espiritual não é olhar de pena é um diferente não é pena não é olhar assim de você perceber o espírito sofrendo naquela condição mas você vê alguém te olhando seria assim fazer uma comparação é quando alguém que sofreu um crime por exemplo vai até um presídio e olha para aquela pessoa que está presa e ele tem que encarar a sua vítima se ele não tem aquele sentimento de arrependimento não tem problema para ele continua como está agora quando ele sente culpa e ele se depara com aquela pessoa olhando para ele aí então para ele fica pior ainda Kardec faz uma observação para finalizarmos aqui já o nosso estudo esta evocação não é obra do acaso como devia ser útil a esse infeliz os espíritos que velam por ele observem esses espíritos que observam por ele que velam por ele ou seja mesmo um criminoso nessa condição está atento ali às suas necessidades de mudança e nós vimos ali no caso de André Luiz que foi ali aguardar do momento em que ele mostrou essa necessidade essa transformação que ele foi então assistido então como devia ser útil a esse infeliz os espíritos que velam por ele vendo que começava a compreender a enormidade dos seus crimes julgaram chegado o momento de lhe prestar um socorro eficaz e então o trouxeram às circunstâncias propícias é um fato que vimos se produzir muitas vezes a propósito perguntaram o que teria sido deles se não pudesse ter sido evocado como ocorre com todos os espíritos sofredores que também não o podem ser e nos quais não se pensa a isso foi respondido que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis a evocação pode ser o meio de os assistir mas por certo não é o único Deus não deixa ninguém no esquecimento aliás as preces coletivas também devem exercer sua influência sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento então vemos ali as preces que foi até a mensagem que o Dudo colocou as preces pelos suicidas as preces pelos criminosos as preces pelos esquecidos feitas nominalmente ou feitas coletivamente Divaldo fazia esse trabalho ele consultava o obituário e recortava ali e recortaram ali as notas de suicidas principalmente ele depois fazia as suas preces então tudo isso para nós o quão importante é esse trabalho de assistência que nós podemos dar a esses espíritos então é isso meus amigos encerrando por aqui o nosso encontro de hoje deixa eu ver aqui o mais antigo frequentador da nossa casa está fazendo um século 100 anos de estrada senhor juvenil legal André parabéns para ele também então meus amigos o próximo item que nós vamos estudar é comunicações espontâneas falaremos sobre Stéle Riquet evocada aqui na sociedade 13 de janeiro de 1860 só para a gente lembrar aqui o primeiro trecho ela diz assim o tédio a mágoa o desespero me